Seja muito bem-vindo no ar mais uma edição do programa Contraponto. E nessa edição, nós vamos tratar sobre os possíveis candidatos. Quantos candidatos será que vão concorrer à Prefeitura de Santa Maria em 2016? Também vamos falar da recessão econômica. O Brasil enfrenta a pior crise desde 2009. E estamos na Semana da Pátria. Mas será que ainda existe patriotismo no Brasil? Para discutir esses temas, estão conosco o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Tudo bem, professor? Tudo bom. A professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social. Tudo bem? Tudo bem. E o nosso professor do curso de Direito e também delegado regional. Não sei qual é a ordem correta de apresentar, né, professor? Sandro Meiner. Tudo bem, professor? Tudo bem. Pode ser nessa mesma hora, tranquilo. Pode ser. Porque, na verdade, com muito orgulho. A gente o apresenta com o professor do curso de Direito aqui da nossa instituição, mas também o seu operante à sociedade, o nosso delegado regional. E a gente sabe da correria da agenda apertada ainda estar aqui conosco. Sempre é uma honra, professor. Nós vamos começar, então, falando de matemática local, porque os bastidores da política já começam a se agitar em relação ao pleito de 2016 à Prefeitura. E antes da gente começar o debate aqui na mesa, a gente foi às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a possibilidade de termos cinco candidatos com grandes chances de brigar pela Prefeitura de Santa Maria em 2016. Olha, eu acho, ainda penso que quantidade não é qualidade, né, então, se tiver cinco, três ou dez nomes, é importante ter qualidade em um, dois candidatos ou três que sejam. E que a comunidade precisa de gente competente e séria na administração. Nossa cidade vem sofrendo há anos já, né, passa ano e passa e entra ano e a política continua sempre a mesma. Então, acho que deveria sair da mesmice, aparecer alguém que tivesse novas ideias para que a cidade evolua. Acho que é bom para as cidades. Por que é bom? Ah, porque tem... Eu acho que mais gente, né, eu acho melhor do que... é, não me sou antes, do que um ou dois. É bom. Por que é bom? Quanto mais candidatos, melhor. Mas a diversidade de escolha é bem maior. É bom porque... é bom para quem sabe escolher, né? É bom. O bom é porque a gente tem bastante escolha. Para saber analisar candidato por candidato. Difícil. Hoje, o contexto político que a gente vive coloca a opinião da gente numa situação bem difícil. Então, eu não saberia te responder hoje. Eu acho que a população tem que saber que a estrutura está corrompida e eu não acredito que a desobediência civil é a melhor forma de combater o sistema. Eu acho que não tem que sair de casa para votar. É a última opinião um pouquinho mais forte. Ou seja, não é nem a favor de nenhum candidato. Não quer saber do voto, né? Por que a gente fala nos cinco prováveis candidatos com grandes chances, um dos cinco candidatos pelo menos, de disputar a Prefeitura de Santa Maria? Por que circulam nos bastidores alguns nomes? Vamos citar esses nomes e eu já coloco na mesa para abrir o debate. Se fala em Valdeci Oliveira, ex-prefeito de Santa Maria e já foi anunciado como pré-candidato. Já é o candidato que vai concorrer pelo Partido dos Trabalhadores à eleição de 2016. José Idar Farré, atual vice-prefeito do governo Schirmer, seria candidato também, ex-prefeito de Santa Maria. Seria candidato pelo PP. Seria, então, a situação tentando permanecer na Prefeitura de Santa Maria. Jorge Pozzobon, que concorreu na última eleição em 2012 pelo PSDB, voltaria a concorrer pelo partido em 2016. Circula-se o nome de Marcelo Bisonho, atualmente vereador de Santa Maria, pelo PDT. E o nome que surge como novidade, mexendo com os bastidores em Santa Maria, e se fala até na questão de talvez dividir alguns votos do Partido dos Trabalhadores, a figura do Fabiano Oliveira, que agora faz parte de um novo Fabiano Pereira. Eu falei Oliveira, né? E Pereira é demais na mesa. Ah, é azul aí, né? O Fabiano Oliveira é o comunicador da Rádio Atrante, não tem nada a ver com... Ele não vai ser candidatal, peço perdão. Ainda bem que eu estou aqui, né? É o Fabiano Pereira e não é parente de nenhum de vocês dois. Nem do José Maria Pereira, mas do José Pereira. Não, não, foi meu aluno. Nossa, vocês não vão me puxar para a família aqui na mesa. Mas ele não tem nome de economia, resolveu ser político, não teve. A família Pereira representa. É, a família Pereira a gente já sabe aqui. Esses são cinco os nomes que circulam e que são cinco os nomes que não seria surpresa se nenhum deles ganhasse a eleição de 2016, né? Exatamente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, na minha opinião, eu acho que o segundo turno vai enriquecer o pleito. Polariza uma discussão mais específica. Da forma como era antes com um turno único, obviamente, nós não tínhamos um candidato da maioria da população. Era um candidato que vencia o primeiro turno e, obviamente, já se tornava prefeito. Quando nós temos o segundo turno, nós temos a possibilidade de uma discussão mais ampla. Nós vamos retirar desse universo, veja bem, um universo muito grande, né? São cinco candidatos que tu colocasses como os expoentes, mas nós temos ainda mais, no mínimo, mais dois candidatos que já se lançaram, ou três. Mas, no caso, temos o segundo turno aqui em Santa Maria? Seria a primeira vez na história. Pela primeira vez na história. Por causa da população? Número de eleitores. Mais de 200 mil eleitores. Não, sim, por mim. Até os telespectadores podem se surpreender. Eu queria confirmar essa informação. Segundo o ato falho do programa, então, isso que o professor Sandro Maia já coloca uma informação, a eleição de 2016 passaria a ter segundo turno, porque Santa Maria atingiu a meta do número de eleitores. São 200 mil eleitores passam a ter segundo turno. Então, um detalhe importante, né? Esses cinco candidatos, e ainda não foi citado, ainda acho que é candidato também, em tese, tem intenções, aspirações, o Werner Rempel, né? O candidato do Dênio Moacir, que foi candidato a deputada Moacir... Mas esse Werner Rempel, eu acho que seria mais pra vice, né? Ele está se lançando, provavelmente, como candidato, mas, no final das contas, buscando a... Mas era uma aspiração, ele já declarou isso publicamente, que a aspiração dele já foi vista do Valdeci. E ainda o Tiago Aérez, do PSOL, enfim. Mas são vários candidatos. Nunca tivemos tantos candidatos, né? Intencionando o pleito. E talvez todos eles possam ir no primeiro turno, né? Buscando espaço, porque as coligações podem se estabelecer para o segundo turno. Então, acho que isso é importante. Analisando as questões, eu ainda acho que Santa Maria precisa de algo diferente, algo novo. Santa Maria vive um quadro de mesmice há muito tempo, né? Mas é provável que... Desculpa, Sônia, mas é provável que um partido pequeno desses... Eu não quero usar a expressão que geralmente chamam partidos nanicos ou partidos... É tipo... Agora, se eu citar qualquer um deles, eu vou me queimar. Mas eu não vou citar nenhum, então. Mas um desses partidos pequenos, provavelmente, vai lançar algum candidato mais para fazer... Marcar presença, né? Como normalmente acontece, né? Eu acho que é provável. Eu acho que é provável que isso aconteça. Mas a ideia é que surgisse alguma coisa nova no quadro político. Alguma política nova, ideais novos, um planejamento novo. Nós estamos... Propostas novas, né? As propostas são muito iguais. As propostas são muito semelhantes. Hoje, a gente não consegue visualizar muita diferença entre... Já foi debatido aqui na mesa entre PT, PSDB. No fundo, no fundo, né? As coisas são muito semelhantes. Nós precisamos de alguém novo. Alguém que não seja, talvez, do quadro, ou que tenha uma composição que não seja exatamente do quadro. Precisa surgir uma... Uma representatividade. Uma representativa da população. Eu acho que isso está precisando, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o PDT, que lança o Marcelo Bisonho. O Marcelo nunca foi do executivo, mas já fez parte de secretarias. Já compôs o governo. O próprio Jorge já compôs o governo do Schirmer no primeiro mandato, né? Enfim, então, são as mesmas pessoas que, de alguma maneira, participaram do poder. E que a gente conhece como é que faz a política, né? Então, eu acho que nós precisaríamos inovar. Santa Maria, embora eu tenha visto algumas matérias, não é a mesma Santa Maria depois da Kiss. Não é a mesma, né? Santa Maria não, vamos dizer assim, não atingiu um grau de crescimento. Santa Maria, me parece, na minha visão pessoal, está estagnada. Santa Maria é uma cidade que tem dificuldades de crescer. Santa Maria é um polo, né? E por ser um polo, ela tem um potencial de crescimento maior do que vem acontecendo. Obviamente que agora, uma das coisas que está sendo muito importante para Santa Maria é a questão desse polo militar que está sendo criado aqui, que vai atrair investimentos. Mas não é uma coisa só da cidade, né? É uma coisa fomentada não pelo município, mas fomentada também pelo exército. Então, nós precisamos fomentar a nossa economia de outras maneiras, né? Santa Maria é uma cidade pobre, né? Infelizmente, muito pobre. E tem que buscar uma forma de arrecadação, de aumentar a sua arrecadação. Um município sem arrecadação não consegue fazer investimentos, não consegue dar infraestrutura. E agora tem situações muito pequenas aí envolvendo algumas questões como a questão do hospital, que o município quer delegar uma atribuição que é dele, a própria questão da Unifra, né? Não estou falando, não sou autorizado a falar em nome da Unifra, mas me parece que isso é uma incongruência completa, absurda. Enfim, acho que tem que surgir algum novo, uma figura nova nessa questão. Ou uma aliança nova, uma construção nova, alguém com uma visão mais empreendedora, uma visão diferente, que não leve aquela ideia do empreguismo político para dentro da estrutura. Acho que tem que mudar. Mas eu não acho, viu, Sander? Não sei se você já terminou, eu não queria te interromper. Não, não, pode interromper, pode interromper. Eu acho isso que pelo sistema político atual é muito difícil surgir uma liderança nova. Outro dia até a gente discutiu aqui, fiz uma brincadeira, se eu me candidatasse a vereador, eu não teria a mínima possibilidade de bancar uma campanha, o custo de uma campanha. E além disso tem os caciques dos partidos que já estavam, todos eles já estavam mais ou menos, mesmo esses que tu falou, entre os candidatos que foram citados pelo Quintana, o que a gente percebe? São, na sua maioria, são, vamos chamar assim, em bom sentido, raposas velhas da política. Quer dizer, a gente tem o Farré, foi prefeito aqui, acho que, não sei quantos anos, não saberia dizer, mas... Ele ganhou a eleição de 1992, ele cumpriu o mandato entre 93 e 96. Mas acho que antes disso ele também já tinha sido prefeito. O Valdeci já ficou oito anos, a gente vê que o Poço Bom já faz algum tempo, que já é candidato, que já é deputado estadual. Nesses aí, o próprio Fabiano mesmo, se a gente for olhar, ele foi deputado estadual. E depois, cargos de indicação política, também foi secretário, acho que, do governo Tarso. Então, o que sobra aí, talvez, é o Marcelo Bizonha, que também o Marcelo Bizonha está na política, foi secretário na época, acho que, de quem mesmo? Do Schirmer? Do Schirmer. Foi secretário do Schirmer. O Jorge também foi secretário do Schirmer no primeiro momento. Sim, o Jorge Poço Bom, né? O Jorge Poço Bom. O Jorge Poço Bom. Então, quer dizer, além deles, figuraria alguma outra, com base de sustentação, a não ser nesses partidos pequenos, entendeu? Que eles vão, mas como figurantes, não tem a mínima chance de ganhar. Então, acho que a estrutura não favorece. Eu acho que essa questão da estrutura é interessante, porque talvez dentro dos próprios partidos, existem figuras novas, mas essas figuras não conseguem ter um impulso maior, em virtude também, talvez, dessas acomodações políticas, né? Não sei se eu poderia dizer assim, mas desses arranjos dentro dos partidos, né? É uma fala muito grande, agora falando, é uma fala muito grande dos partidos políticos, os próprios partidos, né? Eles não prepararem novas gerações de políticos, né? Na verdade, eles ficam reféns de políticos profissionais, que fazem da política uma profissão, enquanto que deveria ser temporário. Quer dizer, o partido deveria treinar novos quadros. Eu acho que é um péssimo administrador, por exemplo, aquele que não prepara quem vai suceder ele. E um detalhe, talvez, se os partidos pensassem, a partir dessa perspectiva, de formar novas lideranças, né? Novas figuras políticas que tivessem mais essa aproximação com a população, teria muito mais vantagem nas próximas eleições, porque as pessoas também estão cansadas, né? Dessas mesmas figuras, talvez... Mas isso é uma ideia de reforma, sempre se fala, né? De reforma política. Uma das coisas que eu acho que se mudasse essa legislação, de obrigar os partidos a ter um... Porque a gente tem nos partidos, por exemplo, uma cota para as mulheres, né? Uma cota de candidatos para jovens, por exemplo. Eu acho que teria que trabalhar nessa direção, porque senão esses políticos profissionais, eles têm mais ou menos a cúpula do partido na mão. Então, vão ser sempre os mesmos, quer dizer, a meta não é a meta de mudar o que quer que seja. A meta é voltar ao governo. É voltar ao governo. Essa é sempre a meta. Eu acho que é muito importante, nós não temos nenhuma mulher, né, por enquanto, nesse cenário. E outra questão, eu acho que eu não estou criticando, veja bem, não critico nenhum dos candidatos que está aí. Não é uma crítica a nenhum deles, eu conheço todos eles, né? Não estou fazendo crítica pessoal a nenhum deles, ou aos partidos deles. Mas o que eu acredito é que nós precisamos de alguém que tenha a capacidade de agregar. Alguém que venha a governar unindo todas as forças, todos os povos. É difícil isso. Mas para o município crescer, para o município se desenvolver, ele precisa de alguém com capacidade de articular e de juntar. É mais ou menos o que o Cunha fez em alguns momentos, conseguiu fazer, né? É puxar setores diferenciados, né? Pessoas de correntes diferentes, de partidos diferentes, que têm um pensamento único. Claro que tem que ser, aqui o pensamento único teria que ser o interesse. Eles eram correntes, no caso do Cunha, correntes diferentes, mas o interesse é o mesmo. O interesse é o mesmo. É, o problema é conseguir o mesmo interesse. Mas aqui também é um interesse único. E o interesse, digamos, positivo, né? O interesse positivo. Não dá para afirmar isso em relação ao Cunha. O que é tão difícil, em virtude dessas pessoas, talvez dessas representações, que já têm uma carreira política, né? Já terem muitos vícios, ou já terem muitas rupturas. Mas assim, ó... Essa questão de conseguir agregar, ela se torna mais delicada. Aí é que eu acho que isso que o Sandro está dizendo, claro, é lógico, ninguém discorda, é o ideal. Só que eu acho que nesse momento, Sandro, é um pouco utópico, entendeu? Claro. É utópico. Porque eu acho que esse processo é um processo mais longo, é de mudança. Mas essa mudança envolve o interesse político das novas gerações. Com certeza. Então tem que surgir uma nova geração de políticos. E o que a gente tinha no... A gente vê hoje, às vezes, o pessoal de mais idade é que mais reivindica, mais se envolve com a política. Porque a gente, por acaso, até na pesquisa que nós vimos há pouco, a maior parte, né? A Larissa até falou, ah, mas não, tem um jovem. Talvez isso seja uma amostra da questão do interesse da política. E os jovens não se interessaram. Em um determinado momento, estou dizendo, na época da ditadura militar, os jovens, essas lideranças que nós temos hoje, para o mal ou para o bem, elas foram forjadas durante a ditadura militar. Então é durante a crise, no meu ponto de vista, numa visão mais dialética, é que ocorre essa transformação, né? Ocorre um choque de contrários e surgem novas lideranças. Então eu acho que num período atual, durante um certo tempo, quando a economia estava crescendo, o Brasil estava... Indo bem. Indo bem e tal. O que os jovens estavam preocupados? Estavam preocupados em ter um bom salário, ter um bom emprego e perderam o idealismo. Eu acho que isso tem que ser reconquistado de novo. E daí surgir novas lideranças, vai levar um tempo. Mudando um pouquinho essa... Perdão, senhor. Eu só vou fazer um reparo aí na minha opinião. A pessoa Larissa falou da questão dos vícios. Obviamente que o candidato que já é do meio político, que já tem uma trajetória política, ele tem os vícios. Mas também tem as suas virtudes, né? Sim. Veja bem, aquele candidato que tem uma bagagem política, que já ocupou diversos postos, já foi secretário, já foi vereador, já foi deputado, enfim, ele já foi prefeito, ele tem um know-how, ele tem uma experiência, que obviamente ele sabe onde ele acertou, onde ele errou, onde ele precisa melhorar, enfim. Mas será, senhor? Será que o pessoal faz essa autocrítica? Hoje eu estou para ti. Eu acho que sim. Porque tu está do outro lado aí, não é o Alexandre? Mas eu acho que não tem essa autocrítica. Para mim não existe isso. É a vontade, é o poder de todas as drogas. Eu não sei me insistir, a pior droga de todos é o poder. Mas quem quer fazer essa leitura consegue fazer. Veja bem, se eu desenvolver uma política de trabalho, fizer um planejamento, e o partido obviamente tem que ter um planejamento, quando assumiu um cargo, quando ocupa o poder executivo ou do estado, do município, da União, ele tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de governo e colocar em prática. E tem que saber fazer a leitura disso depois. Obviamente que se não é feito, obviamente que isso é até um pouco de descaso em relação ao eleitor que acreditou naquela plataforma. Mas é que geralmente esse político nem tem tempo de fazer a leitura porque ele já partiu para outro cargo. Mas também tem uma questão assim, se esses políticos que têm um know-how, se esses políticos que já têm um percurso na política, eles também podem agregar uma figura nova a seu vice, que pode ser essa pessoa que vai agregar... É isso que eu falava em preparar, mas eu estava achando que o partido podia fazer isso. Mas aí o que eu digo, o diferencial nesta eleição, veja bem, são muitos candidatos com potenciais chances de vencer a eleição. O que vai ser decisivo vai ser a composição das chapas. É isso que eu ia perguntar, porque a gente está encerrando, na verdade já estourou o tempo desse primeiro bloco. A gente vai negociando, a gente joga para cá, para cá dos outros blocos seguintes, porque esse é mais local que a gente está discutindo no nosso cenário. A gente tem uma situação bastante interessante que alguns votos podem se dividir. Por exemplo, dando exemplo, a gente sabe a militância que o PT possui em Santa Maria. Só que alguns desses votos podem ser destinados ao Fabiano Pereira e não ao Fabiano Oliveira, como foi na abertura do programa. Ou seja... Qualquer prognóstico hoje é muito complicado de fazer, exatamente por isso que está fazendo. Porque o que a gente olha? É o passado desses candidatos. Qual era a base eleitoral deles? Claro que essa base pode ter se modificado ao longo do tempo. E a aceitação a esses candidatos também pode ter aumentado ou pode ter diminuído com a mudança. Porque a gente olha candidatos que assumiram o cargo, que não é exposição. Vamos colocar o caso do Valdeci, por exemplo, que foi líder do governo e tal. Aí ele teve que defender as políticas do governo. Sofre um desgaste, né? Sofre um desgaste natural, a relação do piso dos professores e tal. Quando ele voltar, ele vai ter que explicar isso de certa maneira. Se a gente olhar, por exemplo, a base dele, que foi no passado pelo menos, pelo menos é a periferia da cidade. Que é a mesma base do Farré, se ele entrar. Então divide. Aí entra isso que o Quintana falou também, a questão partidária. Mas o Fabiano correndo por fora também acaba tirando votos do Valdeci de alguma maneira. Então, quer dizer, aí fica difícil dizer que o candidato A ou B tem mais chances. Da mesma forma que o Bisonho e o Pozo Bões possuem um pouco parecido. Hoje o cenário parece um cenário bem complexo, né? Exatamente. O Bisonho anuncia um empresário, talvez para vice, né? Eu vou fazer referência ao meu colega, o Arigoni, que foi convidado por vários partidos. Talvez venha a compor uma das chapas majoritárias aqui. E isso aí também muda o cenário, né? Uma pessoa diferente, né? A questão do nome é diferente, né? Não que eu estou... Não que eu estou... Eu nem estou autorizado por ele a falar isso, mas ele foi convidado, né? Eu sei porque isso já assentou nos bastidores, né? E eu acho que esses candidatos, a chapa majoritária, eles vão tentar, até para desfazer essa ideia de político profissional, que quer perpetuar no poder e tal, eles vão tentar um nome novo, como a Laísa. Como a Laísa já falou, assim. Então, eu acho que isso pode influenciar. Até porque eu acho que as pessoas estão almejando isso, né? Eu, enquanto eleitora, eu almejo isso. O espírito de mudança. O espírito de mudança, né? Então, alguém que traga um sangue novo. Porque seja como for, os políticos que aí estão, partido A ou B ou C, há hoje uma versão pela classe política da população de uma forma generalizada, entendeu? Eles sabem que eles vão pagar esse preço, entendeu? Então, talvez uma estratégia seja exatamente trazer um nome novo para compor a chapa e tentar diluir essa rejeição do eleitorado. E, sem dúvida nenhuma, Santa Maria tem desafios muito grandes para os próximos anos. Ver se só... Eu sei que o bloco está encerrando, mas acho que é importante, pelas conferências municipais que a gente esteve transitando agora nos últimos tempos, né? Então, todas as conferências, foi da saúde, foi da criança e adolescente, a última agora, a conferência da assistência social que não aconteceu no nosso município, que ela foi impugnada agora pelos participantes da conferência. Então, a gente vê que a gente tem muito desafio nas diversas áreas. É na saúde, é na educação, é na assistência, é no transporte. Então, esses candidatos, eles precisam fazer essa leitura do atual com propostas renovadas que não tragam só apontamentos para desafios, mas respostas objetivas para a população. Por isso que é importante a inovação, por isso que é importante nomes novos, porque uma composição nova pode trazer um secretariado diferente, um secretariado novo, com pessoas mais especializadas nas determinadas áreas, né? Para não ser aquela questão do arranjo político, pura e simples, né? Vou colocar lá o fulano de tal, porque ele é do partido da coligação e eu preciso agradar o partido, então vou dar uma secretaria para o partido. Também, se surgir um nome novo nesse cenário, é exatamente para tentar ser vice de alguém. Eu acho que, infelizmente, não vai surgir para... Sempre lembrar. A prefeita, eu acho que não surge mais. Não, mas sempre lembrando a questão... Até pode surgir, mas para tentar emplacar como vice de alguém. Os nomes oficiais serão lançados apenas durante o ano da eleição, agora são alguns candidatos que são pré-lançados pelos partidos, alguns já estão confirmados, como a gente mencionou anteriormente, mas começa-se a especulação, os bastidores começam a se agitar, faltando um pouquinho mais de um ano para a eleição de 2016 e a gente fica na guarda acompanhando, então, esse cenário. A gente tem que seguir adiante, né? Porque a gente tem que falar ainda sobre a recessão econômica no país e ainda sobre a questão do patriotismo. Será que o brasileiro ainda tem esse sentimento? Estamos na Semana da Pátria e vamos discutir aqui no programa Contraponto. Voltamos instantes. Não sai daí. Sempre me dei bem em Física e Matemática. Os números são meus companheiros. De fórmula em fórmula, eu calculo meus sonhos. Porque a minha aspiração é ser engenheiro. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a Escola Nosso Lar. De volta com o programa Contraponto. Agora falando sobre um assunto não tanto agradável, não tanto na base da especulação, mas a confirmação do processo de recessão da economia brasileira. Foi anunciado a queda do PIB brasileiro pelo terceiro trimestre consecutivo. Agora a queda da redução foi de 1,9% para o Sr. José Maria Pereira. E segundo os dados estatísticos, essa é a pior crise desde 2009. E eu queria para o Sr. José Maria Pereira, antes de começarmos a falar sobre as causas desta recessão econômica, o que significa de fato para o nosso telespectador entender essa recessão. Bom, em primeiro lugar eu queria, normalmente, não é que eu quero fazer uma crítica aos jornalistas, mas o conceito de PIB invariavelmente é dado errado. Então esse programa aqui vai fazer uma aula e dizer, quer dizer, tentar corrigir esse defeito. O PIB, que geralmente os jornais, a mídia diz que é a riqueza do país, né? E o conceito é esse, geralmente é o valor dos bens e serviços finais produzidos pela economia em um determinado ano. Tudo certo, geralmente, no conceito que é dado. É certo que essa palavrinha finais é omitida. E isso muda tudo, né? Porque são os bens finais. Então, mas quando se diz que a ideia é de riqueza, porque a riqueza não é o dinheiro. A riqueza é o quê? É os bens e serviços. É o que o dinheiro pode comprar. Então os bens e serviços diminuíram de um trimestre em relação ao outro. É isso que está se dizendo, né? Então a queda do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre foi de 1,9. No anterior já tinha sido 0,7. Então o cálculo é feito por quatro trimestres. Esses números já levam a concluir que o crescimento da economia, nesse ano de 2014, vai ser negativo. 2015, né, professor? Desculpa, 2015. 2014 já foi negativo. Entendeu? 2015 vai ser negativo. Então essa que é a ideia. Tecnicamente, ah, o Brasil entrou numa recessão técnica, né? Essa ideia. Então, numa linguagem bem simples, é isso. A quantidade de bens e serviços vai ser menor esse ano de 2015 do que foi no ano passado. Basicamente isso. E como a população aumenta durante esse período, significa que a riqueza diminuiu. Então esse é o primeiro conceito. O conceito, né, definindo o conceito, que é finais é uma palavrinha fundamental, né? Porque senão a gente soma duas vezes a mesma coisa. Quer dizer, tu vai somar um carro, tu tem que dar o valor final do carro. Mas se tu não disser esses finais, tu tá somando o pneu, tá somando, entendeu, o vidro, tá somando duas vezes a mesma coisa. E quando aparece na televisão qualquer coisa, vai, o conceito é errado. E sempre vai. Aqui na TV Unifra não vai errado, né, Gustavo? Não, por isso que eu tô dizendo. A TV Unifra hoje tá fazendo uma prestação de serviços à mídia, de um modo geral, né, pra corrigir esse defeito, né? Que é uma coisa básica. Quanto às causas, eu acho que aí a gente pode agora, passando a palavra pra mesa, né, pra poder debater, né? Acho que a causa econômica é algo que é, vamos dizer assim, mais um componente da crise que é mais ampla, que eu acho que a gente já discutiu aqui, né? Agora, o relevante é assim, o que parece surpreendente é que tudo foi jogado de uma vez, desses indicadores. Então, antes da eleição da presidente Dilma, esses indicadores já estavam ruins, né? E eles só aparecem agora. Então, o que eu discordo é que tem havido uma crise internacional ou algo parecido. Há, aparentemente, eu acho que a questão principal aqui é de má gestão, né? Gestão de recursos, de planejamento, desperdício, que a gente tá vendo agora na questão da operação Lava Jato e tudo mais. Então, isso aí que se fosse um impeachment por incompetência, né? Eu, pessoalmente, sou contra o impeachment da Dilma porque eu acho que a questão das instituições é que tem que ser respeitada. Isso é o principal, né? Comparado com o período autoritário que nós já tivemos. Isso é o principal. Agora, se fosse uma questão de incompetência de gestão, eu acho que a Dilma deveria ser penalizada. Eu até tenho uma informação sobre isso aí em seguidinha, sobre essa questão do impeachment, que foi uma figura que pouco se esperava e entrou com o pedido de impeachment. Eu sei. O fundador do PT. O fundador do Partido dos Trabalhadores, o Hélio Bicudo. Hélio Bicudo. Entrou com o pedido de um advogado, ele tá com 92 ou 93 anos de idade, e entrou com o pedido alegando justamente isso. Ele é crítico da gestão do PT já há muito tempo. Que as manobras, as chamadas pedaladas fiscais, esconderam da população brasileira a real situação econômica antes das eleições. Isso que eu acho que daria. É um dos argumentos que faz parte do pedido dele. E só complementando essa ideia do Hélio Bicudo, a revista Isto É, da última semana, largou uma matéria justamente os prós e contras da permanência ou da saída de Dilma. Quer dizer, já faz um comparativo, já se especula o que seria bom para o contexto hoje e para o próprio PT a saída da Dilma e o que seria ruim para o PT. Então, veja bem. Você sabe que eu sempre me surpreendi que a Dilma, sendo economista, falar tão pouco sobre economia. Economista formada pela URGS aqui de Porto Alegre. Eu não sei exatamente. Eu acho que a Dilma ficou por fora, não se preocupou, porque como a economista ela teria aqui? Porque agora o governo apresenta uma coisa que eu nunca vi falar, que eu acho que é um demérito a ela própria, apresentar um orçamento prevendo déficit. Como é que... Isso é falta absoluta de planejamento. Então, ela está fazendo o quê? Está jogando isso aí no colo do Congresso para o quê? Para fazer cortes? Quer dizer, quem tem que fazer os cortes é o Executivo que tem que fazer. Quem apresenta o orçamento é o Executivo. Isso eu acho um absurdo. Por isso que eu estou achando que a Dilma está perdida. Mas isso nós já falávamos no bloco anterior, né? Que muitas vezes as questões internas dos partidos também não permitem que, assim como outros nomes apareçam, que as pessoas talvez gerenciem da forma como desejariam, né? Então, não estou dizendo que ela não tem culpa, que ela se tornou uma alienada na sua gestão. Não, mas é que a gente tem que... Mas é que ela tinha fama de boa gestora. Isso é que é surpreendente. Mas eu acho que essa jogada me parece que ela é intencional, da Dilma, do Levi, do Barbosa, no sentido de que tenta passar para o Congresso Nacional uma responsabilidade que é dele. Ou seja... A mesma coisa do Sartori. Exatamente. Guardar as proporções para a Assembleia. Porque aí, se o Congresso... O Congresso vai ter que resolver essa questão, né? De alguma maneira. Claro. Então, o Congresso vai ter que fazer os cortes. E ela fica livre... Mas você não acha que isso é um atestado de competência? Claro que sim. Ela teria que tomar essa decisão. Claro. E veja bem, da maneira como está posto hoje, né? Essa situação da governabilidade, da situação que ela já teve os enfrentamentos que ela teve com o Congresso e que ela vai ter pela frente ainda, né? Hoje o Cunha já perdeu um pouco de espaço, mas tem outros enfrentamentos que vão surgir de outras fontes. A própria oposição levanta algumas bandeiras, umas que precisam ser devidamente explicadas, outras nem tanto. São questões mais fisiológicas da política, né? Mas algumas questões do PSDB são muito importantes ali que eles estão levantando. E o que a Dilma está fazendo? Ela não quer... Ela tem que cortar alguma coisa. O nosso Estado assistencialista que vem se desenvolvendo desde o início do governo Lula, que começou lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, hoje não tem mais espaço para todas essas bolsas e todo esse auxílio que se dá à população. Então, eles vão ter que cortar em algum momento. Essa medida é antipática. Essa medida, ela causa um desgaste muito grande na imagem da presidente e principalmente a imagem do partido. Do partido. Do PT. Do PT, que a imagem está atrelada hoje àquela questão da corrupção, né? E aí, você vincula ainda uma mão que vai retirar da população, né? Como já aconteceu com o Fies, como está acontecendo com todas as políticas, né? Em geral. Em geral, né? Então, obviamente, eu acho que eles querem repassar esse ônibus. Querem dividir esse prejuízo com o Congresso. Eu acho... Desculpa. Pode falar para mim. Omissão, mas querem dividir. Eu acho que a Dilma está pecando duas vezes, do meu ponto de vista. Pecando antes, quando ela escondeu, omitiu essas informações, para ganhar a eleição, e em algum momento isso viria à tona, veio. E quando veio, ela, num primeiro momento, ela tentou, digamos, fazer de conta que aquilo não era com ela, né? Isso jogou a responsabilidade para outros poderes e tudo mais. E quando ela decidiu, e talvez aconselhada, eu não vou dizer que é o Lula, mas provavelmente, admitir que errou, aí eu acho que piorou a situação dela. Porque ela está admitindo o erro. Primeiro foi a questão de ter apresentado, ter modificado o superávit fiscal, que aquilo realmente sinalizou para o sistema financeiro que teria que emitir mais títulos, porque não tinha condição de pagar isso. Levantou as taxas de juros. Isso aí vai, né? Modificou com o dólar também, porque o pessoal que tem o capital aplicado aqui, ah, o governo pode quebrar, não tem como pagar essa dívida. E o capital estrangeiro começou a sair. Por isso que o dólar está nessa altura. Então, quer dizer, essa confissão de culpa provocou um terremoto na economia. E a segunda confissão de culpa, que na minha opinião é essa, apresentar um orçamento com déficit. Coisa que eu, na minha carreira de economista, nunca vi ninguém fazer isso. Mas, professor, isso é uma coisa que, às vezes, eu fico pensando assim, confissão de culpa, né? Queria um tanto que ela confessasse que ela estava errada. Aí, quando ela confessa que ela está errada, o eu é porque ela está confessando. Mas ela não confessou que está errada. Isso me parece um tanto contraditório, né? A gente quer que ela tome para si a responsabilidade de que ela errou, que a gestão dela pecou em vários aspectos, e quando ela toma para si essa responsabilidade... Mas aí, Larissa, nos dois casos, nisso que eu falei, da questão do superávit primário, ela antecipou alguma coisa, porque o mercado trabalha muito com expectativas. Ela antecipou uma coisa que só ia acontecer no final do ano. Então, para que tu fazer isso agora e dificultar a gestão... Pô, mas daí a gente pode dizer que ela está mal assessorada. Isso, sim. Por isso que eu falei de incompetência. Então, talvez a incompetência, ela seja, de fato, compartilhada. Não, exato. Não, mas aí, o outro risco, por exemplo, por que ela vai apresentar... Qual é a moral da história? Por que ela vai diminuir esse superávit? Ela vai diminuir porque ela não quer chegar lá no final do ano e não cumprir a meta. Mas e daí que não cumpriu? Mas se ela antecipar isso, o mercado vai se movimentar, entendeu? Muita gente vai perder dinheiro e o governo... Se ela chegar lá no final do ano e ela não cumpriu, daí vão dizer assim, olha aí, ela prometeu uma coisa e ela não cumpriu de novo. Bom, mas é um desgaste que é melhor pagar lá no final do que pagar antes. Será? Ela já se desgastou tanto aqui. Eu tenho uma tese que é a seguinte, sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Essa é a primeira coisa. Pode ser, pode ser. Da questão do orçamento também eu acho que ela está mal aconselhada. Porque quem aconselhou ela pensou maquiavericamente da seguinte maneira. Não, todo mundo está dizendo que tem que falar a verdade e tal, então tu apresenta o orçamento como ele é, apresenta um orçamento negativo aqui. Sabe? Apresenta um orçamento negativo. E aí vão dizer que está falando a verdade e não sei o quê. Só que agora, isso aí, do meu ponto de vista, reforça o coro daquelas pessoas que dizem que o governo não tem gestão que ela faz pedalada, que faz isso e aquilo. Eu acho que foi erro de novo, duas vezes. É, mas eu acho que o que aconteceu já começou no ano passado. E aí não é a Dilma, né? Acho que é o governo como um todo, né? É a PT, PMDB, a chapa que concorreu à reeleição. Eles maquiaram aquela situação. Já tivemos um PIB negativo, né? Já. Em 2014. E isso foi escondido, né? O indicativo era outro, né? O que se dizia na campanha era outra coisa, o discurso era diferente. E o final do ano retratou. Acabou a eleição, caímos à realidade. Aí vamos agregar isso. O cenário internacional, né? A China passando por dificuldades, retração da economia a nível mundial. Agora a Europa enfrentando esse problema também, né? Que vai refletir nas finanças também, né? Essa invasão em massa, né? De pessoas... Não, o cenário piorou. Isso é verdade. Eles estão invadindo lá de uma maneira avassaladora, assustadora até, né? Vai ser um problema muito grande. É difícil de ser resolvido. Enfim, mas há uma crise mundial instalada. Então, tu junta a questão da crise política, nacional, corrupção e todos esses problemas, com a crise econômica interna e externa. São vários ingredientes. Mas a crise econômica, por isso que eu acho que a questão de gestão é fiscal. A principal crise é a crise fiscal, que ela é a mãe de todas as crises. O que aconteceu agora com o crescimento baixo do PIB? O crescimento baixo do PIB significa que o governo não está investindo em nada. O investimento caiu 8% em relação ao trimestre anterior. Então, isso é que vai projetar uma recessão maior ainda no futuro, o desemprego ainda maior. Esse que é o problema. Eu acho que isso é uma questão importante da gente esclarecer no programa. A questão, assim, os impactos da recessão, né? Como é que a gente vê isso no nosso município? Porque as pessoas falam em recessão e as pessoas não veem como é que isso afeta diretamente a sua vida, né? Isso já é uma coisa... Bom, o governo está gastando menos. Além disso, por exemplo, lojas estão fechando, né? Consequentemente, as pessoas estão sem emprego, né? E daí a gente abre o leque para o emprego informal, desculpa, para o trabalho informal, né? Maior ainda, sem contribuição para o governo e, consequentemente, o governo não consegue reverter isso em serviços e em bens para a população. Isso que a Larissa está falando é importante. Quando a gente diz assim, ah, o PIB caiu, aí a pessoa, ah, isso não tem nada a ver com as coisas do PIB. Não tem nada a ver comigo. Não, mas o PIB é o outro lado da moeda do desemprego, entendeu? Que é menos emprego. E aquela questão que o senhor Matheus Frosa falou aqui no programa sobre a curva de, não sei se a pronúncia é lafter, correta? Curva de lafter. Curva de lafter. Que ele fala que chega a um ponto que se gasta, que o cidadão, que a quantidade de impostos que ele gasta é tão alta, chega a um ponto que ele começa a fazer justamente isso. Ele começa a sonegar e encontrar outros meios porque ele não tem mais como escapar. Fica numa situação onde que em vez do governo arrecadar mais dinheiro, acontece o efeito contrário. Ele é reiço, eu até falei, eu vou deixar o Sandro falar que o Sandro está logo a falar. Eu tenho uma pergunta, o senhor Pereira, para fazer. A questão é o seguinte, nós falamos aqui no programa passado e o senhor mesmo defendeu a ideia de que aumentar a carga tributária não significa aumentar a arrecadação. Não seria o momento... É isso que ele está falando. Não seria o momento do governo, pelo contrário, diminuir a carga tributária e aumentar a injeção de investimentos para reverter esse quadro? Será que o governo investindo mais ele não consegue reverter, não consegue fazer a roda girar melhor? Isso eu acho que o governo deveria ter feito antes quando a situação fiscal era mais confortável. O problema agora é que o governo precisa diminuir o déficit. E para diminuir o déficit ele não pode gastar mais, entendeu? Então ele tem o quê? Ele tem que arrecadar mais. Então isso aí é o que se chama de uma política recessiva no caso. Poderia, eventualmente, isso o Sandro, ele poderia fazer gastar um pouco mais se ele relaxasse no controle da inflação, por exemplo. Aí os preços poderiam subir um pouco mais, ele soltava os preços e aumentava a demanda. Isso ele poderia fazer. Mas eu acho que politicamente isso, hoje, o controle da inflação virou uma obsessão no Brasil, porque o PT não pode se dar o luxo de perder aquilo que foi conquistado lá pelo Fernando Henrique Cardoso. Isso aí seria um desastre eleitoral. Então esse eu acho que é o grande problema. O governo está amarrado com esse controle da inflação, porque se soltar pode vir a inflação. Eu acho que é, mas do ponto de vista de uma teoria que no caso de demanda que a Enesiana é correta essa visão. Não. A crise, a grande depressão da década de 30, como é que isso saiu da grande depressão? Foi gastando mais. O governo gastou mais, mas aí tem que emitir moeda. Investindo, né? Eu não diria nem gasto, né? Eu diria investimento. Não, mas o governo investe. Mas aí tem inflação. É. Aí tem inflação. Tu não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Aí eu vejo assim, que o cenário do Estado ele é ainda mais delicado, né? Não. Do Estado do Grande Sul é mais delicado em função do funcionalismo público que não está recebendo o Estado. Aí tu pega, que é uma bola de neve, né, professor? Em função de que se tu não recebe teu salário, tu não consegue honrar as tuas dívidas. E, consequentemente, se tu não consegue honrar as tuas dívidas, tu vai ter que recorrer a um banco pra tirar um empréstimo. E daí vira uma bola de neve. O que acontece? Quem é que ganha com toda essa crise? Porque tem alguém que ganha numa crise. Os bancos estão... Os bancos não ganham. Os bancos estão... O detentor do capital acaba ganhando. O detentor... E quem é que acaba sempre ficando com o lado mais fraco dessa moeda é sempre o trabalhador. Faz essa crise. Essa crise é maximizada aqui no Estado de duas maneiras, né? Porque quando a economia cresce menos lá, o governo federal arrecada menos. Quando o governo federal arrecada menos, as transferências se reduzem pro Estado. E, além disso, tem a própria crise, o baixo crescimento da economia que reduz as receitas aqui no Estado. Então, além do problema que já tinha antes, ele fica mais agudo no Estado. Então, é uma situação complicada. Agora, eu acho que teria que se discutir, talvez, como o Estado chegou nessa situação. E um dado, eu até vinha pra cá escutando no rádio ali, tem uma reunião com o ministro Levi, mas eu acho que não sei se o governador está lá em Brasília, mas não, com deputados da bancada gaúcha que estão discutindo a situação fiscal do Rio Grande do Sul. E ele falou, em 2011, as finanças públicas do Rio Grande do Sul estavam equilibradas. Então, de 2011 pra cá, que tem que saber o que aconteceu com esses governos. Aí, você teria que fazer uma auditoria, ver por que eles... que eles gastaram desse jeito, né? Agora, infelizmente, nosso tempo desse bloco já estourou e todos esses assuntos, eles, em 20 minutos, é muito difícil a gente conseguir chegar a um denominador comum ou uma solução. A gente, praticamente, não conseguiu falar as reais causas que levaram, e sim as principais consequências que vão levar, que levam a essa Mas eu diria que, ó, eu continuo insistindo que eu acho que não tem, que não foi a crise internacional, isso, na verdade, a crise internacional passou muito fraca entre nós aqui. O problema todo é de gestão e descontrole do gasto. Aí que nós vamos buscar a questão da corrupção, vem a questão da Copa do Mundo, obras paraônicas. Ela mexe com o investidor internacional. Quando começa uma crise internacional, o investidor, ele volta a investir nos Estados Unidos em economias mais sólidas, mais seguras. Mas é que o diferencial de taxa de juros, Sandro, é tão favorável que ele ficaria aqui se ele tivesse confiança que o governo vai honrar a dívida. Quando ele começa a perder a confiança de honrar a dívida, que ele volta, porque entre perder tudo e ganhar pouco aplicando em títulos no Tesouro lá dos Estados Unidos, ele aplica lá. Bom, a gente com certeza a pauta é economia e a questão dos problemas que não tem um programa que a gente acaba não entrando nessa esfera. Mas não é porque eu estou aqui na bancada. Olha, eu quero avisar que não sou eu que faço as pautas e é o diretor do programa. Não pode deixar que eu estou puxando a sardinha do passado aqui. Na verdade, até o papel do mediador eu fico bem quieto aqui ouvindo, até porque perto dos professores aqui o que eu poderia colaborar efetivamente. Mas como cidadão, sim, eu gostaria de participar e talvez fora do programa nas ruas, porque é um momento desgastante. É um momento que a gente vê o salário achatar e é um momento que a gente vê a cada dia notícias de corrupção e essa corrupção não gerando numa situação concreta de punição a essas pessoas que estão cometendo essa questão de corrupção, devolução do dinheiro à situação. A gente vê a situação do Estado. Perdão, mas... Marcelo, desculpa te interromper, mas parece que estava hoje na internet que o Marcelo... Marcelo Debreche? Sim, Marcelo Debreche. Praticamente foi aplaudido hoje no depoimento lá na CPI, porque é o maior financiador das campanhas políticas. Por isso que eu acho que está difícil a mudança. E quando a gente vê a situação que se encontra hoje os servidores públicos do Estado... Salários parcelados, não só achatados, mas como parcelados. Acho que nós temos o próximo bloco, de repente dá para puxar um pouquinho com essa questão da independência. A gente vê uma situação bastante complicada de, nesse momento, ver alguma luz no fim do túnel, tentar pensar de uma forma positiva. E eu iria além... Se a gente fosse falar da questão econômica também, eu não vejo ninguém falar na questão da sustentabilidade. E todos os índices, estudos apontam para a redução de alimentos, para a redução do material primário, para uma série de situações no mundo, não só no Brasil. E eu não vejo uma discussão mais séria, mais aprofundada para uma reeducação. Não se fala na questão de trabalhar a forma de mudança de comportamento da população, porque vão faltar recursos em questão de pouco tempo. Não se faz uma discussão mais aprofundada. Mas aqui, na nossa mesa, a gente futuramente pode falar com alguns índices mais aprofundados, alguns números que podem ilustrar isso que a gente está falando. No próximo bloco, nesse clima de otimismo que estamos encerrando este bloco, nós vamos falar sobre... A crise sempre tem solução, sempre aparece. Então nós vamos falar sobre a questão... Alguns mortos e feridos ficam pelo caminho, mas algumas empresas que fecham, alguns desemprego, mas a crise sempre... Historicamente, ela sempre... Cíclica. O capitalismo é... O capitalismo é crise, né? Não, ele... Mas o capitalismo é crise, né? Ele tem altos e baixos. E a cada crise parece que ele se fortalece mais. Lamentavelmente. A gente vai falar, então, da questão do patriotismo. Existe ainda patriotismo entre os brasileiros com tudo isso que nós estamos vivendo. Estamos na Semana da Pátria. A gente vai discutir isso no próximo bloco, o último bloco do programa Contraponto. Não sai daí. Milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo, assim, o bem comum. Polo Nacional de Inovação por Meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a escola Antônio Francisco Lisboa e transforma a vida de vários pedrinhos. Antônio Francisco Lisboa 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 Último bloco do programa Contra a Ponta, agora discutindo na Semana da Pátria o sentimento de patriotismo entre os brasileiros. Nós somos as ruas e já um agradecimento ao nosso acadêmico de jornalismo, Lucas Cirolini, que foi às ruas, ouvir o santamariense. Como está o sentimento de patriotismo nas ruas? O patriotismo não é só aquela manifestação de sair às ruas com a bandeira do Brasil gritando que eu sou patriota. O patriotismo está engajado em outras situações. O patriotismo é te doar a tua pátria, independentemente da situação estar boa ou ruim. O que se observa é que muitas pessoas abraçam a questão do verde e amarelo quando lhes convém. O brasileiro não é muito patriota. Se você fizer um contraponto com o povo argentino, aquilo lá eles têm patriotismo. É muito diferente do que o brasileiro. O brasileiro vai muito no oba-oba. Ah, vão sair para a rua, vão fazer não sei o que, mas na hora do pega eles não fazem nada. Muito pouco. O brasileiro tem muito pouco patriotismo. Porque eu sou brasileiro e acredito no patriotismo. Eu sou patriota. Eu acho que foi porque eu servi o exército, né, cara. Aí, para mim, no meu pensamento, quem vai para o exército, assim, faz bastante coisa por causa da pátria, né. Tu desfila pela pátria. Sei lá, mas é por isso, cara. A gente olha, quando der os jogos da seleção e o pessoal todo cantando o hino, é muito bonito. É muito bonito. Chegar emocionado é arrepiar, gente. Pela demonstração que a gente tem visto nas ruas hoje em dia, nessa reivindicação do pessoal, eu acho que isso aí também é patriotismo. E isso é numa hora ruim, né. Eu acredito que tem das duas partes. Bom, depois de ouvirmos as pessoas nas ruas, algumas dizendo que o sentimento de patriotismo é forte, existe, algumas até fazendo referência ao período que serviu o exército, né. Todas as atividades cívicas são realizadas nesta função. E algumas pessoas até fazendo comparação com países vizinhos, como na Argentina, onde o pessoal costuma bater panela na frente da Casa Rosada, uma série de situações onde, característicamente, a gente acompanha a população mais presente nessas discussões. Mas eu estendo essa discussão para os nossos convidados aqui da mesa em relação a esse sentimento de patriotismo, tanto de vocês, quanto que vocês observam no comportamento das pessoas. Eu acho que esse conceito de patriotismo, a forma como a sociedade vê hoje a questão patriótica, está muito divorciada do que ela efetivamente é, né. A gente só vê o patriota vestindo uma camiseta do Brasil na Copa do Mundo, em jogos da seleção brasileira, enfim, uma situação totalmente divorciada. Não existe um sentimento de nação, né. Veja bem, os americanos, por exemplo, têm muito isso, né. Eles se orgulham da bandeira, eles se orgulham de serem cidadãos americanos, né. O brasileiro não se orgulha de ser um cidadão brasileiro, infelizmente. E por que isso? Aí falta a questão do civismo, falta educação, falta sentimento de solidariedade social, social, enfim, nós precisamos construir esse sentimento patriótico. E isso parte do conceito de que nós temos que ter essa relação de pertencimento. Nós pertencemos aqui, lutamos por isso, né. O gaúcho sempre teve isso, muito latente, né. O povo gaúcho sempre foi um povo muito aguerrido, muito aguerrido e guerreiro. Acho que as duas expressões são adequadas. E no sentido de vestir a camiseta, de se sentir importante, de se sentir capaz de lutar pelo que acredita. E aí nós, hoje, vemos no Brasil, as pessoas não têm compromisso com nada. O brasileiro tem um... Eu acho que além de mal educado, em linhas gerais, usa a lei de Gerson como algo do cotidiano. Todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer tirar proveito, todo mundo quer utilizar o poder que tem, a voz que pode utilizar para obter vantagens. Por exemplo, o argentino, e aí acho que é importante dizer, o argentino tem esse sentimento patriótico. O argentino vai para a rua, ele luta por seus direitos, é um povo mais unido, é um povo mais educado, é um povo com uma cultura mais aprimorada do que a nossa, né. Isso diferencia muito, né. Se nós formos ver, por exemplo, algumas questões que acontecem na própria Europa, lá, quando mexem na questão econômica, no mercado econômico europeu, que isso afeta determinado setor, dos agricultores da França, dos psicultores de algum país, ou enfim, a população se levanta, vai às ruas e não vai só aquela categoria afetada. A população se levanta e exige mudanças e faz protestos, protestos até violentos, né. E no Brasil nós não temos isso, não conseguimos agregar a população. A população não consegue ter, tanto e as manifestações que aconteceram, elas fazem parte de alguns núcleos, de um grupo de pessoas inconformadas, que não tem a maioria, que não tem sentimento nenhum, que está pensando na sua situação. É, e uma questão, acho que é importante, que no... Essa questão do patriotismo é muito relacionada no Brasil ao futebol, né. Historicamente esteve relacionada ao futebol, a questão da festa no Brasil, do samba, etc. E assim vai, né. Mas eu vejo que de alguns anos para cá, principalmente das últimas duas Copas para cá, que eu me lembro, né, eu acho que isso também se enfraqueceu. Eu acho que se enfraqueceu a questão, e eu acho que desse aspecto é bom. Acho que as pessoas começaram a se desalienar um pouco, ou a desmistificar um pouco o que seria esse patriotismo, que realmente não é colocar a camiseta verde e amarela do Brasil só no período da Copa do Mundo e deu e acabou. E eu acho que pode-se, agora de 2013 para cá também, eu acho que a gente pode começar a traçar novas formas patrióticas, né, aqui no Brasil. Acho que em 2013 a gente teve uma massa da população, e uma boa massa que não foi de várias correntes, de vários segmentos da população, que foram até as ruas com suas bandeiras inúmeras, né, com suas inúmeras formas de reivindicação, lutar, sim, por uma sociedade mais justa, por um Brasil mais democrático, por um Brasil mais igual para todas, ainda assim é incipiente. Porque, por exemplo, nessas últimas manifestações que a gente vê aqui no estado do Rio Grande do Sul, concordo de fato que quem deveria estar indo para as ruas não são apenas os servidores públicos, mas toda a população. Porque toda a população está lutando, não só por esse servidor, mas pelo serviço público que ela mesma usufrui. Então isso é fundamental. Eu só quero fazer um adendo, né, na que a Larissa está dizendo, um detalhe importante. Nessa manifestação que tem um cunho em tese patriótico, né, da população, cobrando lá em 2013, cobrando mudanças, muitas pessoas estavam levantando bandeiras sobre situações que elas sequer sabiam o que significavam. Elas estavam no meio da multidão, gritando, vociferando algumas questões e não sabiam exatamente o que significava aquilo. Quer dizer, a questão do aumento da passagem do transporte coletivo gerou aquela mobilização, mas não se sabia exatamente onde se queria chegar. Tanto é que, depois daquele momento, né, muitas outras coisas mais importantes que mereceriam intervenção e uma cobrança da população não aconteceram. E outra questão, né, a questão da simbologia, né, a questão da bandeira, né, a Larissa levantou bem a questão. As pessoas, ah, vou fazer uma camiseta, um biquíni com a bandeira nacional, até desrespeitoso, é, isso pode ser até contravenção penal, isso seria uma infração penal, tem previsão legal para isso, né, o desrespeito. As pessoas não sabem cantar o hino nacional, as pessoas não sabem o que significam as estrelas da bandeira, não sabem o que está escrito na bandeira nacional, enfim, nós não temos essa questão, esse amor, né, às questões. Os símbolos representariam o amor que nós temos à nação, à pátria, ao chão em que nós vivemos. Mas isso mostra a falta de educação e de cultura, de fortalecer a nossa cultura no Brasil, porque a gente se perdeu muito. Então, as pessoas foram lá, muitas delas serviram, sim, de massa de manobra para algumas pautas que estavam ali, que eram de interesse de um ou de dois, mas teve também muitas das pessoas que se manifestaram que tinham clareza do porquê estavam lá. Eu vou passar a palavra para o senhor Pereira, só porque a gente está nos últimos dois minutos, e esse eu não posso estourar, porque o programa tem a ver. Não, eu acho assim, essa questão da cultura, e também do que o Sandro falou, né, eu acho que está bem, quer dizer, a gente tem que entender a cultura do povo brasileiro nas raízes da sua formação histórica, né. Então, o Sérgio Borch de Holanda dizia, o brasileiro é um povo cordial, né. O Raimundo Faora falava do patrimonialismo, né, do Brasil. Então, quer dizer, tudo isso a gente tem uma cultura muito miscigenada aqui no Brasil, né, que a gente não tem, o Sandro comparou com os Estados Unidos ou mesmo com a Argentina, né, mas a gente tem, no caso da Argentina, por exemplo, não teve nem escravatura, no caso da Argentina. Nos Estados Unidos houve escravatura, mas muito mais fraca do que aqui no Brasil, né, que foi o último país escravocrata do mundo, né. Então, a gente tem essa formação extremamente heterogênea, né, porque quando a gente sai aqui do Rio Grande do Sul e vai para o Nordeste ou para o Norte, parece que a gente vai para um outro país, até pela língua, pelo sotaque, pela música, pela comida, é tudo completamente diferente. Então, eu acho mais difícil de unir um povo heterogêneo dessa maneira. Quer dizer, eu acho que isso aí, de um lado é ruim, mas de outro lado é bom, né, mostrando essa personalidade variada, né, do povo brasileiro. Mas isso leva a um certo desinteresse, aí é um aspecto negativo, pela política, por exemplo, né, que a gente estava falando antes, né, pelo idealismo, né, eu acho que isso é que explica, talvez, essa suposta falta de patriotismo, né. E eu acho que o patriotismo também, aí eu vou colocar um outro lado, o patriotismo exagerado, do meu ponto de vista, tipo o norte-americano, ele também é nocivo, né, ele leva a guerras, o povo americano é um povo belicista, está sempre envolvido em guerras e conflitos, né, e a gente tem que o patriotismo também no futebol pode nos levar a defender regimes autoritários, como foi a questão da ditadura militar aqui no Brasil, né. Então, eu não acho que seja tão negativa essa falta de patriotismo, até pela formação do Brasil, a nossa própria independência, nossa própria independência, na verdade, significou uma independência em relação a Portugal e uma subserviência em relação a Inglaterra, quer dizer. Acabou o nosso tempo, pessoal, infelizmente... Agora que a gente ia ter uma aula de história... Agora que a gente ia discutir um pouquinho... Fica o convite, então, nesse 7 de setembro, para a população refletir. O que é esse sentimento de patriotismo? Será que ainda existe? A gente estende esse convite, então, a todos os nossos telespectadores. Eu peço perdão pelo corte, mas, infelizmente, o nosso tempo encerrou. O programa Contraponto volta na próxima semana. Você pode participar mandando sugestões, críticas pelo e-mail tvunifra.br, rever nosso programa no nosso canal do YouTube, Unifra Online, e também pode participar, mandar sua mensagem, sua sugestão, pela nossa página no Facebook da TV Unifra. Voltamos na próxima semana, professores. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri